Eu fui desafiado pela Creative Squad Papagaiozinho, calma Calma, eu preciso pegar ele Nice, peguei, GG Ih Isso aqui mata ele Não, mano, você tá doido, sai fora Se eu entregar isso pra ele, ele vai morrer, velho Tá achando que eu sou burro? Óbvio que não, ô cara, ficou tão tempo sem postar vídeo que enlouqueceu Dá isso aqui pra ele, mano É a nova comida do pet Não, mano, não é não, ó, eu vou comer e ele não Sai fora, não vai matar o meu papagaio, Cadu Ué, Alin, beleza? Oi, o que foi? Então, eu fiquei sabendo que você tá meio enferrujado sem jogar É isso? Cuidado com o Nether, viu? Aqui é meio perigoso Como assim, mano? É só o Nether, velho Pra te ajudar, eu trouxe uma cama aqui e eu tô com uma aqui também, beleza? Mas pra que a cama? Pra gente dormir no Nether Dormir no Nether, Zastra Dormir no Nether, é sério isso Só porque eu fiquei um tempinho sem jogar Você tá achando que eu não sei o básico de Minecraft, mano? Ei, Legons, o que você tá fazendo aí, mano? Tô terminando de construir a minha casa, velho Tá Coloca isso aqui, ó Pra dar um charme a mais Um para-raio? Chovendo? Sim, vai brilhar toda a... Sim, na minha casa de madeira Você acha que eu não sei o que o para-raio faz, não, mano? Eu achei que você não ia saber Já que você ficou todo tempo sem postar vídeo Como assim, mano? Eu fiquei... Não foi na sua casa Eu fiquei tão pouquinho, mano Eu fiquei com medo Mas seria muito bom se fosse Eu não ia esquecer de um negócio tão básico assim, né? Não, para, para, para Tá, eu te desafio Pra provar que você ainda sabe jogar Vamos fazer um desafio no Minecraft E o outro desafio, você escolhe qualquer jogo Esse meus três amigos me desafiaram pra saber se eu ainda sei jogar Eles vão me desafiar no Minecraft E eu vou desafiar eles em um jogo que eu escolher Vamos lá Ô, Cadu, como é que vai ser... Eu vi o número um MLG Da maior camada do Minecraft até menor Nós temos três chances, tá bom, Ligon? Se podemos começar, eu fui Poder Que? Mano, nem renderiza pra mim Mas eu vi que ele morreu Minha vez! Nada legal isso aí, mano Tá, Cadu, peraí A gente acabou de gastar uma chance Então a gente só tem mais duas, certo? Vai lá Moleque Eu consegui eu sem Deus, tá? Por que? Você tava sem nada? Tava Não Ai, ainda bem que você morreu Nossa, Ligon, você tá... Tá, Shin, agora você tá na sua última tentativa E se eu acertar de novo, eu acho que eu fico com mais pontos que você, né? Então vai você primeiro Tá bom Tchau Calma Nice Ah, eu vou nem tentar então, mano Toma o balde de água aí Ó, ó, exatamente o que tá acontecendo comigo de novo, entendeu? Mas, agora eu tô muito sério Você ganhar agora, ferrou Porque você ganha no Istanbul Guys Ah, eu tô te falando, mano Eu tô enxergando essa maldade aí, mano Vai, te perdi o ninho, Flash Foi quase, foi quase Quase que tu perde aí, mano Mano, é muito bom Seu boneco, ele desinstala, velho Eu não vou fazer isso mesmo, cara Tô ficando estressado aqui Eita 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 Eu ganhei Então, agora, a última rodada, Cadu Tô nervoso Eu já ganhei no Minecraft, então Não sei o que vai ser do seu aqui Não, mas é porque aqui, mano, tá ligado? Tipo assim, ó A melhor coisa que eu sou no Minecraft, realmente, é a minha LG, tá ligado? Você conseguiu até que, assim, eu tirou no seu mérito, imagina só Porém, no Estabogás, eu me garoto demais, mano Ih, caraca Não, eu perdi Não Linha, agora a gente chegou no meu desafio Um PVP entre eu e você até a morte Tá, então tá valendo Beleza Vem cá, então Cadê o meu escudo? Aqui, nice Ô, eu só aviso uma coisa, mano Eu sou bom no PVP, tá? Eu também Eu tô concentrado Nossa, combado, combado, combado Combado com arco e flecha Errou todos, errou todos Errei todos Fiquei pergoso Vamos lá Calma Agora não consegue usar o escudo Caraca, você tem vida infinita, mano Beleza Não consegue usar o escudo Calma, calma Eita Calma lá Mais um pouquinho Ih, flechada nele Acertei Beleza Tô estreifando, mano Vamos lá Ai Nossa, que carca mais forte Ligou Ligou, então vai ganhar de mim, gente Toma Consegui sair dali Nossa, calma Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo tocar flecha em você Eu vou morrer, eu vou morrer Calma Ai, eu tô pegando minha água de volta, mano Calma aí Você tá com quanto de vida que você não morre? Ah, mano, não sei Nossa, esse fogo é muito chato, mano Muito Mas muito Pronto, agora eu não tenho escudo E agora eu vou finalizar de uma vez por todas Ai, meu Deus Quanto de vida você tá, mano? Não é possível Ai, meu Deus Não Nossa senhora Isso tá muito difícil Não Ai Consegui Isso foi muito difícil Não, mano Eu fiquei zoando ele uma hora E agora eu vou ir Não Exaster O meu desafio é Laser Tracer Da última vez você ganhou de mim, mas... Agora eu vou me vingar no Stumble Guys, velho Dessa vez você deve estar bem confiante Mano, não é possível que eu perca aqui Inclusive eu tenho novas coisinhas aqui pra você, mano Eu tô vendo a sua skinzinha tão bonitinha É, gostou? É vermelha, mano Que nem eu Parece um anjo Ai, não Que isso Não Que isso E o meu primeiro ponto do melhor de três do Stumble Guys Foi quem? Foi de quem? Foi meu Exaster Agora se eu ganhar, você já sabe Você perde na melhor de três, né? O cara colocou até a skinzinha, mano Coloquei a skinzinha do Alien pra me dar um pouco de habilidade, não sei Não esperava pelo soquinho da outra, né, mano? Não esperava Mas agora você tá ficado Olha o que eu consigo fazer Eu consigo virar uma bola O cara virou uma bola Que que é isso? Ah Que vedão Que? Tu não morreu, mano Como? Não morreu, tá muito bom Deixa eu aprender esses poderes aí também Que você tá ferrado Não Eu errei o bolo Não Se o Zaster ganhar, eu já era, mano Agora tá me empatado, hein, Ligons Que isso, mano O cara tá trocando a skinzinha Agora eu coloquei a bruxinha Tá, calma É isso Tá, agora eu preciso ganhar Vou usar tudo que eu tenho Não O meu favor Que escopio é isso aí Não, quase Eu acertei Nossa, se eu acertei, você já era, mano Não Não vem com esses poderes novos pra cima de mim, não Eu vou até brincar, Ligons Vamos lá Eu vou mostrar minha habilidade pra você agora Sai, com essa bola, sai aqui Eu apertei o botão errado, mano, calma Eu tô jogando muito sério isso daqui Beleza, vamos lá Sai Quase, quase Ai, beleza Não, não Não Ligons, eu escolhi essa corrida de barco que o Benny construiu Tá, eu não vejo por que não, mano Ó, você tá um pouquinho na minha frente, hein Pronto, tamo iguais Três, dois, um Valeu, Muta Nossa, sai muito na frente Meu Deus Caraca, é muito difícil Eu também Nossa, eu descobri que eu sou muito ruim nisso Ai Nossa, eu bati muito forte aqui Você bateu, eu não consegui nem virar ainda, mano Acho que agora é só seguir reto, né Ai, eu sou horrível nisso Eu descobri isso agora Ai, tem uma galinha aqui que me atrapalha Tá, beleza Eu tô seguindo reto aqui toda a vida Isso aqui tá tranquilo Cuidado batendo a galinha, mano Nossa, eu desviei da galinha, mano Nossa, esse turno é muito longe, mano Ai, eu caí numa armadilha Caraca, Muka, cadê você? Ah, tá, tô te vendo Como que eu foge daqui? Aê O que você fez? Eu não fiz nada, mano Ih, destruíram aqui Nossa Ah, não Tem Calma Ô, isso é injusto, tá? Eu tô vendo você aí, mano Dez segundos de vantagem Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Dez segundos era muito Ai, oi Não, aperta F5, mano Você é sujo Eu sou, mano Eu juro por Deus que eu não queria fazer isso É que eu fui, apertei, tipo Eu fui colocar o barco no chão E aí você passou na frente, mano Nossa, mano Se você ficasse no meu barco No final eu ia abandonar o barco E atravessar a pé, velho Pô, tu é muito bom nisso, cara É quantas voltas? Eu não sei É a primeira vez que eu tô competindo nessa pista É uma só Uma só? Não, vamos fazer três voltas Três voltas Ai, ai Eu tava girando aqui pra comemorar já Tá, beleza Mas, Niko Você tem uma vantagem aqui Você já correu nessa pista Você também, né? Eu nunca Tá correndo agora, mano É a primeira vez, verdade Como é que faz pra não ficar batendo? Também não sei Eu bati em um monte de lugar já Não, é porque tipo Aquela galinha Eu consigo ir reto, mano Bati na galinha de novo, mano Eu não consigo desviar da galinha, velho Nessa parte retona Você pode até bater É que você continua rapidão Agora nas curvas é difícil Tem uma parte Ai, eu bati na galinha desgramada Tem uma parte que tipo assim Eu tava andando na diagonal lá E eu não consigo Tem que direitar certo e tentar ir reto Conseguir escapar mais rápido dessa parte Não, não, não Tá bem, ele Ah, não Calma aí Eu tô, mano Não, não, não Tô, não Ai, não Volta aqui, Muka Aê, cara Eu vou conseguir Sai, barco Ué, muito rápido, velho Consegui fazer uma curva perfeita aqui Nossa, outra curva perfeita Que isso? Caraca, mano Tu ficou... Ai, bati Foi só falar que eu comecei a bater Vamos lá, ó Derrapei bonito Ah, eu não consigo ir reto, mano Eu tô aprendendo um negócio aqui Ai, não pode falar, mano Que eu bato de novo Segunda volta ali Que? Não, mano Ai, eu caí no piche aqui Eu também Olha isso, mano Essa curva vai ser perfeita Quase perfeita Agora sai retão Ainda bem que o Ligons quebrou uma parte Você tá no retão, mano Ai, essa galinha de novo, mano Ô, é a terceira vez que eu bato na galinha Todos os cantos que eu vou, ela tá, velho Beleza, eu peguei o jeito ali Ai, não Como que eu ia estar na frente, mano? Acabei de passar na parte que você quebrou Que isso? Você tá aí? Não mais Ah, mano Não é possível, velho Eu tô muito pra trás Desviei da galinha agora, mano Caraca Impressionante como todas as vezes eu bati na galinha e você não Isso é um fato Calma Curva perfeita Como assim, mano? Não existe isso de curva perfeita, velho Ah, tem uma aí que dá pra fazer perfeitinha Mano, essas que tem que andar na diagonal, velho É muito difícil Eu tô muito lento Não sei porquê Ah, só Não Ah, velho Ele ficou me esperando Nossa, que safado, mano Vou te matar, mano Não Vou te matar na picareta, mano Você tá ferrado no meu desafio O meu desafio é no mapa do Hot Wheels, mano Mano, esse mapa é doido, Muca E é o meu mapa favorito Já tô até de carrinho aqui, ó Que isso, velho Eu já tô aqui na frente, mano Calma, Ligos Que eu já tô chegando, hein Como assim você tá chegando? Opa, eu quero ir lá Eu fiz uma burla aqui Que? Ah, não Ah, não Eu não sabia que burla podia, velho Ninguém falou que não podia Justo Ai, meu Deus do céu O problema é que o meu W não funcionou no início Eu tô numa desmantelha Eu vou bater o que não bati Calma, mas você já tá com o carro? Eu tô Tô nesse loop junto com você, Ligos Que? Como assim, velho? Oi Como você chegou aqui, Muca? Eu não sei, mas eu também não consigo te passar, mano A velocidade não chega Não, não, não Ai Ai Eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar Ah, velho Nice Tá, Muca, esse foi o primeiro ponto Falta... Se eu fizer mais um na melhor de três, eu ganho Aqui, ó Se liga Que isso, mano Profissional Que roubado, velho Eu usei a rasteira no tubo e não sei porque meu carro saiu mais rápido, mano Isso eu não sabia Ah, mas se você usa rasteira agora não adianta nada Ah, rodei Ah, e o dente Meu Deus, socorro Sai, sai Não, 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 não Eu quase passei agora Yes Yes Caramba Não Por pouco, velho A última corrida na teoria, né? É Quem ganhar, ganhou Ok Você acaba quando termina Não Beleza Ô, Loco Como que você saiu Como que você saiu assim? Não sei, mano Ah, não Essa bola é sacanagem Ué, não era você que tava apelando, mano Ah, não Agora eu morri Agora já era pra mim Que isso, ele tá fazendo a burla de novo, mano Ué, essa burla é muito roubada Quase que eu caio Aqui, ó Nossa, a bola é sacanagem Ô, mas sério Deu a impressão que usar rasteira naquele tubo lá O carro sai mais rápido Mano, eu não consegui pegar um deste, velho Eu também não Eu bati no último Quase que eu Nossa, tava te alcançando Ai, mano Eu vi a sombrinha do Muka, velho Tô enxergando Ai, não Ai, caramba Eu fui desviar do negócio Você bateu, ele subiu Eu acabei batendo na parede Não peguei o litro Desveio do dente Beleza, eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Não Nice Muka Isso é pra você nunca mais me desafiar, velho